Ah, Maltheuzinho é bom, mas não é tanto assim, acho que eu ainda sou melhor Vou pegar a Maltheuzinho pra parguer agora Nossa Zé, nossa Zé, nossa Zé, nossa Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Bert Hoje não estou aqui com o meu irmão, porque ele foi viajar, ele foi pra represa com os amigos e não me convidou É, isso mesmo, fiquei sozinho aqui em casa, mas não posso deixar vocês sem vídeo Ele vai gravar vídeo lá, vou gravar daqui e vai dar no mesmo, a gente se separa, a gente se ama Não sei se ele me ama tanto porque ele não me convidou, mas eu amo ele e é isso, vamos continuar com os vídeos E o que aconteceu, eu perdi a introdução desse vídeo na verdade e eu estou tendo que regravar ela Mas resumindo, eu do nada decidi gravar a gente soltando pipa, decidi fazer uma competição entre todo mundo que estava soltando pipa com a gente No final, deu uma condição, quase que aconteceu um acidente, mas graças a Deus deu tudo certo, vocês vão acompanhar tudo aí Mas pelo amor de Deus, não pula o vídeo, porque o vídeo está da hora do começo até o fim Não pula esse vídeo, deixa muito like, 100 mil likes, se vocês querem mais vídeos como esse de pipa De, mano, estamos de férias, vamos aproveitar, certo? 100 mil likes, ativa o sininho, rumo a 8 milhões agora, 8 milhões de inscritos Chega de regulação, vamos pro vídeo, espero que vocês gostem Vamos vocês, e é isso, deixa o like, não esquece Lembrando vocês também que está chegando o grande dia, o show de Ribeirão Preto, o primeiro show do ano Fala aí, Lucas Isso aí, dia 9 do 2, hein, mano Isso, 9 de fevereiro, falta poucos dias e lembrando que todo mundo nesse show vai pagar meia entrada Então, desconto, muito top aí pra vocês, chama seus pais, todo mundo vai pagar meia Isso aí, o link tá na descrição, clica aí, adquire seu ingresso e a gente se vê lá, mano Porque Ribeirão Preto sempre loca, isso aí vai ser top demais E vai ter, é um show diferente, 2020, cheio de homenagem pra vocês A gente vai chamar sempre fãs pra subir no palco, mães também pra gente fazer homenagem Então leva sua mãe, que você tem mais chance de subir no palco, certo? É isso aí, vamos que vamos, é nóis Rapaziada, acabei de propor um desafio pra molecada aqui E é o seguinte, qual que é o desafio? Não sei se vocês vão topar É assim, quem fazer o pipa, o cabreço e a rabiola e colocar no alto primeiro, ganha o pipa Ganha o pipa E aí, vai participar também? Quem que vai primeiro aí? Eu Não, Felipinho, gente, o Felipinho ele veio aqui hoje Fale você, ele solta bem pipa? Não Ruim, né? E aí, Matheusinho? Aprendeu comigo Então solta o mal É o seguinte, então, primeiro é duas pessoas, desafio Quem começa? Eu e o Matheus Você e o Matheus, aí que você não solta, né? Eu e ele, que eu e ele Eu e ele Vocês dois? Primeiro os dois, então O menor O menorzinho e o maior Fechou Já comenta aí quem que vocês acham que vai ganhar, Matheusinho ou? Aula E você, quem que você acha que vai ganhar? Quem que você acha que vai ganhar? Ah, dois? É Vai um voto em ele, então O Matheusinho? Um voto em Matheusinho, você vota em quem? Ah, não vou deixar o cara solitário, né? É, um a um Então, ó, e você, Felipinho, quem que ganha? Cadê o Bastos? O Matheusinho, 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 Matheusinho ganha Vou explicar pra você o que tá acontecendo Ó, o Bastos chegou agora Já vão pegar os pipos pra nós começar a competição, hein? Rapaziada, olha os dedos Ó, eu procuro um desafio pra molecada bastante Explica pra mim Quem montar pipa primeiro, cabresta o rabiola e pôr no alto Tem que sair a rabiola do chão Ganha Daí o primeiro duelo Matheusinho e Cauã Quem que você acha que vence? Felipinho Eu aposto no que pro Matheusinho Ah, Matheusinho Dois votos a um pro Matheusinho Três, três Quem que você acha que vence? Quem que você acha que vence? Manda um salve aqui no vídeo Aqui, ó Quem que você acha que vence? Matheusinho ou Cauã? Matheusinho? 3 a um pro Matheusinho O duelo, demorou? Fechou? Tá preparado, Matheusinho? Preparado Preparado? Preparado Bora Aí, ó Quem quer participar da competição aí? Eu! Vamos, vamos ou não? Quem ganhar a competição ganha o pipa Fechou? Ó, primeiro duelo aos dois ali, ó Depois é quem? Que foi ele? Vocês querem mesmo? Eu estou nesse menor aqui, ó Mas eu e ele É o menorzinho aí? Ai, que safado Colou todo mundo pro campeonato, hein? Campeonato É, então vamos ver se vai ter pipa suficiente aqui, ó E aí, Bassos? Vai erguer o seu? 1, 2, 3, 4 Mas faz quanto tempo que vocês soltam pipa já? Faz tempo Faz tempo Muito? Tipo... Ele desde que nasceu já estava com pipa no alto Vocês são gêmeos, é? Não, sim Não Quantos anos vocês têm? 9? Não, 10 E você? Eu tenho 10 É Mas vamos lá, vamos pra competição, hein? Ó, rapaziada, a primeira competição aqui Quero ver a torcida de vocês, hein? É, falta a linha, peraí Dá um pouco de linha Dá um pedaço de linha pra cada um aí, vai E a rabiola? Calma aí, calma aí Calma aí, vamos pegar a rabiola Tem rabiola aí? Ô, Bassos, vai emprestar por lá? Tem umas uma rabiolinha, Zé? Rabiolinha, Zé? Pega pra nós, por favor, rabiolinha Rabiolinha, Bassos Posso pegar ela no seu carro, Zé? Você abre pra mim, por favor? Rapaziada, ó Todo mundo tá aqui, ó Vai participar da competição É, ó Vou explicar como que vai funcionar Chega aí, Cauê Cauã Ó, explicar pra vocês, ó Todo mundo Chega aí, chega aí A largada vai ser daqui Dos dois Vai ter que subir por aqui Descer Ir lá, montar o pipa E erguer no ar Quem ergueu o pipa primeiro Já ganha o ponto Quem tomar o relo Daí vai tomar o relo Daí vocês pegam o pipa pra vocês Beleza? Entenderam, todo mundo? E aí? Entendeu como que é? Primeiro é eles Entendi Então vai, então Ó, estão preparados aqui? Já tá arrumadas as coisas? Deixa eu ver aqui Ó, vai ser aqui, ó Fica todo mundo pra lá Pra lá? É Eu nem fiz o capesto ainda É, então Isso é competição Quem fazer primeiro E colocar no alto Já ganha o ponto, entendeu? É, mas depois é Sua vez de competir, entendeu? Depois é você que compete É, isso aí Vamos ver quantos vídeos que vai dar Chega aí, então Vai começar aqui Vocês já vêm junto com eles Torcendo já aqui, ó Mas, vai começar aqui Vem assistir ao vivo Ó, os dois preparados aqui, hein Nossa, estão preparados? Ó, no 1, 2, 3 No já, hein Vamos lá Preparados 1, 2, 3 Já Vamos ver, Matheusinho Meu Deus Os dois estão na disputa Nossa, nossa Nossa, o Matheusinho já disparou na frente, hein Chegou na frente o Matheusinho Vamos ver, vamos ver E aí, e aí Vamos ver Cuidado com o vento Cuidado com o vento O Matheusinho aqui ganha Olha o Matheusinho Tem que envergar o Pipa Não esquece, hein, Matheusinho É, nossa, olha Você nem sabe se soltar Tá querendo ensinar os caras Já era, o Matheusinho ganhou, né Quem vai ganhar, será, hein Mas tem que pôr no ar Tem que pôr no ar É, pôr no ar Vale um ponto Quem pôr no ar já primeiro Quem pôr no ar primeiro Já ganha o Pipa Daí quem combateu o outro Já ganha o outro Entendeu? Já vai pôr Olha lá, já pôr Já ganhou o Pipa já Tá no alto Vai, Matheusinho Vai, Matheusinho Agora o Matheusinho vai virar o jogo Vai, vai, vai Vai, Matheusinho Ó, já tá valendo Já tá valendo Os Sener Games já podem mandar nele Os Sener Games já podem mandar nele Vai, vamos ver Vamos ver, vamos ver agora Combate, combate Olha lá Descarrega, descarrega, descarrega Agora é o combate Olha de gente Olha de gente pra pegar os pimpas É o combate, hein É o combate Os dois Olha de gente lá Correndo E agora? Quem ganhou agora? Fui eu Fui eu Quem que foi? Calma aí, vamos fazer um voto da turma, Liz Votação Votação pra ver quem ganhou Vamos ver Deixa eu e eu Agora virou uma lisputa Não, agora é eu e o carinho ali, ó Não, mas pera aí Calma aí, chega aí Vamos ver quem ganhou aqui Vamos fazer voto do povo, né Tipo batalha de MC Ó, chega aí todo mundo Nós vamos fazer a votação pra ver quem ganhou Certo? Quem acha que o Cauã ganhou Levanta a mão aí Levanta a mão Quem acha que foi o Matheusinho que ganhou? Matheusinho é o vencedor E os dois ficam sem pipa, mano Torona a linha dos dois Quem ganhou os pipa? Quem pegou os pipa? Ele agora, até no campeonato Você pegou um e o outro O outro mal Aê sim, hein Olha lá Vamos ver, vamos ver aí Vamos ver Top, hein Dá pra fazer mais uma rodada no vídeo? Não sei se vai dar tempo aqui, Zé Vai, vai Três minutos Ô, Bruno Deixa eu e o... Fazer mais uma rodada Eu vou ver quanto tempo tá de vídeo aqui Pra ver se nós vamos fazer outra rodada Tem pra ver Campeão aí, ó Então, rapaziada Eu e o Matheusinho Manda o pessoal deixar o like aqui Que vai ter mais campeonato Você foi o primeiro vencedor do campeonato E dos irmãos Berge Deixa o like, rapaziada É nóis Tem um salve aí também É nóis Temos juntos Falou Falou? Temos juntos Falou? Valeu É nóis Vamos ver Rapaziada, como vocês viram Essa batalha aqui de pipa que a gente fez foi improvisada Então você tem, tipo, 80 mil likes Passa um campeonato mais organizado Isso aqui foi só pra zoar, entendeu? E acho que não tem tanta pipa pra tanta gente fazer competição Vai lotar gente aqui de pipa e faz um campeonato mais da hora com mais gente Fazer uns percursos assim, né? Até eu vou surtar Eu vou surtar o pipa parguei agora Matheusinho Aí Matheusinho, corre pra c... tá, fi? Corre pra c... tá, fi? Corre pra c... tá, fi? Nossa, Zé Nossa, Zé Nossa, fi... Nossa Ó, linha, Zé Corre, Zé Corre, Zé Corre, fi... Ele nem ligou, Zé Só foi pegar... Nossa, cara Nossa, Zé Nossa, ele é radical, Zé Se salvou a vida do maluco Ele pegou ainda, Zé Ele pegou Ele pegou Eu cortei o dedo, Zé Matheus Bateu na lata dele Cortei o dedo Nossa, Zé Mas o que importa é que o pipa tá no alto, Matheusinho Matheusinho é louco, Zé Ô, Zé, o Matheusinho... Tô tentando lá, né?